Oi você, tudo bem? Hoje o vídeo é um update do Trinoxibel, que eu estou usando já faz um mês e uma semana mais ou menos. Eu já fiz esse vídeo aqui dele, onde eu mostrei o resultado da barba do Rafa, mostrei como eu estou utilizando, como aplicar, falei um pouquinho mais sobre o produto. E eu disse que eu traria atualizações de como tá saindo o resultado do meu cabelo, vocês também pediram pra eu trazer. Então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ele, vocês vão ver se realmente tá funcionando no meu cabelo. Será que continua sendo bom? Será que eu tô vendo o resultado? Assiste até o final pra saber tudo isso, tá bom? Então já vamos começar, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui e bora pro vídeo. Então eu tô usando o Trinoxibel tem um pouco mais de um mês, um mês e uma semana e como eu falei no outro vídeo, eu tô usando ele pra ter mais volume no cabelo e pré-crescimento. volume eu consigo ver aqui, já deu bastante, inclusive eu acabei de, tá até fora do lugar, eu acabei de passar aquele olhinho reparador de ponto pra dar uma abaixadinha no volume, porque ele tava bem assim. Então nesse quesito já tá ajudando demais. E pro crescimento do cabelo também. O Rafa continua usando na barba, ele também tá usando pro cabelo agora, é que ele não tá aqui hoje, senão eu ia mostrar pra vocês fazerem um comparativo. E qual é a minha avaliação até agora sobre esse produto? Bom, volume já falei pra vocês que eu acho que está ok, não dá um volumaço, que também não é a minha intenção, mas meu cabelo ele era bem mais murchinho, sabe? Então eu acho que já deu um volume aí sim. Desculpem a minha voz, ainda estou meio resfriada, mas vamos lá. E sobre o crescimento, gente, eu fiquei pasma, por quê? Vocês viram que eu cortei a minha franja recentemente, né? Tô de franjinha. E depois daquele vídeo eu cortando a franja, eu já cortei acho que a franja umas duas vezes. Sério, porque tá crescendo rápido demais. Inclusive já tem que cortar de novo. E começa a chegar no meu olho aí começa a incomodar. Antes de começar o vídeo eu dei até uma pranchada pra virar ela assim, pra não ficar tão pra baixo. E eu acho que esse crescimento é devido ao Trinoxibel, porque não tem outra explicação. As pontas do meu cabelo que eu corto de três em três meses eu também já tive que cortar. Inclusive eu acho que eu já tenho que cortar de novo. Mas tá crescendo sim, eu tô vendo esse crescimento. Principalmente na franja, agora que eu cortei dá pra ver melhor, né? Quando começa a crescer e começa a incomodar. E eu já tenho que cortar ela de novo. Tô gostando da minha franja. Na sobrancelha eu parei de utilizar. Por quê? Eu fiz aquela sobrancelha micropigmentada, né? Mostrei até aqui no canal pra vocês. Então não tem muito sentido eu continuar usando, porque aonde eu tinha falhas, a micropigmentação já preencheu. E eu fiz esse procedimento antes de começar a usar o Trinoxibel. Então não tem como eu comparar pra vocês se é resultado ou não dele, porque tem a micropigmentação aqui. Então eu parei de usar porque tava crescendo mais aqui embaixo. A gente não quer que fique embaixo aqui preenchendo e eu tendo que tirar toda hora. Então na sobrancelha eu parei de usar. Então eu tô sim amando o resultado que tá tendo no meu cabelo. Eu vou continuar usando, porque eu quero meu cabelo bem grandinho ainda. Mesmo que eu tenha que ficar cortando a franja toda hora. Isso não é problema nenhum. Até porque eu corto sozinha em casa, então de boa, sabe? E só pra relembrar eu vou falar um pouquinho mais dos benefícios do Trinoxibel, caso você não tenha assistido o outro vídeo também, tá? Então ele é um tônico capilar, ele ajuda no crescimento do cabelo. Preenche falhas, fortalece os fios danificados. Aumenta o volume do cabelo, ele não se segue o cabelo. E ele tem resultado permanente, o que é muito legal. Porque se você alcançou o resultado que você quer nas suas falhas, você não precisa ficar comprando e usando o produto pra sempre. Eu pretendo usar por um bom tempo, porque eu quero meu cabelo bem crescido, como eu falei pra vocês. Mas assim que eu atingir também o tamanho que eu quero, não tem mais necessidade de continuar usando, a não ser que eu queira mesmo, né? E eu tive até uma ideia aqui agora. Se vocês quiserem, eu trago um terceiro vídeo medindo meu cabelo, porque eu não fiz isso antes. Então, por exemplo, eu vou medir ele agora. Agora não, porque eu não tenho quem me auxilie. Vou pegar a fita e vou medir a parte de trás. Vou tirar uma foto. A gente vai ver quantos centímetros está meu cabelo agora. Vou continuar usando o Trinoxibel. Daqui um mês eu volto pra mostrar o crescimento real, né? Medido certinho, que aí sim dá pra gente ver quanto exatamente o cabelo cresceu em 30 dias. O que vocês acham? Vou fazer isso? Então, depois vou trazer um terceiro vídeo fazendo isso. Quando o Rafa chegar, ele me auxilia pra medir certinho. Pra gente ver esse resultado no comprimento especificamente. Porque na franja eu já consigo ver o resultado, né? Que eu tô cortando toda hora. Mas no crescimento é bom dar essa medida pra ver realmente. Então, o Trinoxibel, ele é pra barba, cabelo e sobrancelha. Esse frasco, ele tem 120ml, dá pra um tratamento de 40 dias. A gente tá no segundo frasco. Iniciamos há pouco tempo o segundo frasco, porque eu tô usando junto com o Rafa. A gente comprou três frasquinhos, né? Tô usando duas vezes por dia. Eu uso sempre de manhã, quando eu acordo, que eu passo meu olhinho, pentei o cabelo, eu já aplico também o tônico. E depois, na hora que eu tomo banho. Lavando ou não o cabelo, assim que eu saio do banho, eu também já aplico o tônico. Então, eu coloco quatro gotinhas assim na mão. E vou esfoliando a raiz do cabelo, porque no meu caso é pra crescimento. E agora eu também tô esfoliando a raiz aqui da minha franja. Acho que por isso o crescimento também. O Rafa também continua usando pra barba. Não sei se ele tá passando tudo certinho duas vezes ao dia. Às vezes até eu esqueço, mas sempre quando eu lembro, tento fazer religiosamente duas vezes por dia. Então, relembrando que tá no frasco também. Ele é um tônico 3 em 1, auxilia no crescimento. Barba, cabelo e sobrancelhas, fortalece os folículos, estimula o crescimento, de novo, pela terceira vez. E ele tem extrato de babosa e aloe vera, 15% de ativo. É um produto aprovado pela Anvisa e não tem contraindicações. Então, você pode usar tranquilamente. Na descrição desse vídeo vai estar o link do site que eu comprei. Vou deixar também no comentário fixado, como eu sempre deixo. Quanto mais frasquinhos você pegar, mais barato sai. Então, eu recomendo sempre pegar um pouquinho mais. Dá uma olhada se tem frete grátis. Eu sempre gosto de aproveitar quando tem frete grátis. E ele tem a garantia de 30 dias. Eu já passei dos 30 dias, né? Tô usando um pouco mais de 30 dias. Pra mim, tá compensando, mas tem essa garantia que caso você não veja resultado nenhum, você pode pedir o seu dinheiro de bom. Nosso dinheiro não é capim, então tem que dar resultado às coisas que a gente compra, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi só uma atualização mesmo, um vídeo bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil também. Me conta aí nos comentários se vocês querem encontrar esse vídeo medindo o cabelo com mais um resultado desse produtinho. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que aparece por aqui. E a palavra-chave desse vídeo vai ser volume. Deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.